Então, todo mundo já entrou, vou explicar um pouquinho o que é essa ferramenta. Para quem não conhece, esse é um conjunto de ferramentas do DMI. O DMI é o Digital Methodist Institute, que é iniciativo, na verdade, confundi com outro DMI. E ele traz uma série de ferramentas que podem ajudar a gente em análise de dados. Então, tem muita coisa maneira aqui de análise de Reddit, de Telegram. Deixa eu ver. Tinha uma análise de Instagram aqui que era maravilhosa, mas saiu. Então, análise do auto-complete, do Google, esse Instagram, ah, não, o Maze Prepper. O que é bom para pegar imagens, muito legal. É low-code, então, quem não é super expert em programação, pode super usar essas ferramentas para fazer o que elas fazem, né? Então, essa análise de Tumblr aqui é muito legal. A de Twitter eu nunca consegui usar, mas quem conseguiu também falou que é muito bom. E a gente vai usar essa daqui, que é a do YouTube. Ok. Entrando nela aqui, o que é essa ferramenta? Ela ajuda a gente a extrair dados do YouTube sem precisar programar. Então, ela tem alguns módulos. Então, tem esse módulo aqui, que é de informações de canal, de... É do search. É uma parte meio que quase ninguém usa aqui no Brasil. Pouca coisa eu vejo. O network de canal também, isso também é pouco usado. Então, um canal principal que tem vários outros canais dentro, formando uma network, por exemplo, você tem o Felipe Neto com vários outros mini canais dentro do canal. Então, isso tem também, muito pouco usado. E você tem três opções que são mais utilizadas, que é esse video list, video network e video info and comments. Bom, o último já disse para você. Ele baixa para você as informações do vídeo. São informações bem interessantes. E todos os comentários. Então, se você quiser fazer algum tratamento de texto com os comentários daquele vídeo, por exemplo, cara, você tem um vídeo que tem 3 mil comentários. Você consegue usar essa ferramenta e fazer download desses comentários. É uma ferramenta bem interessante. E ela funciona super prática. Basicamente, você entra aqui, coloca o ID do vídeo, que é essa partezinha final aqui, e pronto. Você pode visualizar, se você quiser, na tela. Ou ele baixa em um arquivo, um txt no final. Então, é super tranquilo. Txt não, um tab. É um formato ruim, mas dá para você transformar em txt. É super tranquilinho. O que a gente vai usar aqui é o video network. O que é esse video network? Basicamente, a gente vai fazer uma busca sobre algum tema. Então, eu, aí na apresentação, eu até coloquei, tipo, cabelo liso. Porque eu tenho uma análise que eu coloquei nessa apresentação sobre cabelo que é chave. Mas eu queria que vocês pudessem fazer uma análise sobre cabelo liso. Seria bem interessante. Usando esses parâmetros aqui, por exemplo. Podem colocar cabelo liso. Aqui, você pode colocar a linguagem PT e aqui BR. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Cabelo. Cabelo liso. PT, para selecionar a linguagem português. E BR, para vídeos produzidos por clientes brasileiros. E aqui, as interações, ele traz para a gente a quantidade de vídeos, basicamente. Então, aqui eu estou pedindo ele para me dar 150 vídeos iniciais. Então, ele vai me dar o que ele vai fazer. Ele vai no YouTube e vai pesquisar os primeiros 150 vídeos sobre cabelo liso. Fazendo isso, ele vai retornar algumas informações para a gente. Depois eu vou explicar mais a fundo essas informações. Mas podem usar esses parâmetros. Cabelo liso, PT, BR, três interações. E aqui, eu estou... Podem colocar zero. Esse é crowdf. Coloca em zero. Coloca em não sou um robô. E enviar. Explicando para vocês o que é cada parâmetro aqui. Interações, já falei. O rank, ele dá o rank pela relevância aqui. Então, a gente usa, basicamente, o algoritmo a nosso favor, vamos dizer assim. O que os usuários acham relevantes. A gente vai ver isso também. E aqui ele tem essa... Você pode limitar essa visualização. Por exemplo, eu fiz uma análise de um artigo que está para sair por aí sobre ciência. Então, o que foi falado sobre ciência no YouTube nos últimos oito anos. E eu usei essa ferramenta. Eu coloquei o limite ali entre cada ano. Então, a análise de 2014 foi feita entre... Primeiro de 2014, primeiro de janeiro de 2014, e 31 de dezembro de 2014. Então, eu fui buscando cada ano. Para saber qual foi a modificação da produção de conteúdo sobre ciência nos últimos oito anos. Está para sair em algum momento aí. Eu fiz isso para cada ano. Depois eu fiz uma visualização, um grafo do resultado. Eu coloquei como base de exemplo, para quem não conseguir rodar, ou algo do tipo, dois arquivos que são resultados dessa pesquisa. Então, eles estão aqui. Então, são esse ciência-profundidade zero e ciência-profundidade um. O que é essa profundidade, Janderson? É essa parada aqui, esse qual deve. O que ele faz? Basicamente, eu coloquei isso lá na frente, mas eu vou explicar aqui. Vamos pegar um vídeo no YouTube. Não reparem. Tem vídeos de gente tirando unha e tal. Esse é o meu rolê. Eu tenho aqui, por exemplo, esse vídeo do Porta dos Fundos. E ele traz para a gente esses vídeos que são relacionados aqui do lado. Então, quem assiste esse vídeo principal também assiste, pode assistir, ou gostam de assistir, esses vídeos que estão do lado. Então, se cria uma conexão entre quem assiste esse e também pode assistir esse, ou assistiu. No meu caso aqui, assistiu. Então, ele é aqui. Ele vai pegar essa funcionalidade do YouTube da Tatooz. Vai pegar isso. O que é essa profundidade? Quando eu coloco profundidade zero, ele vai me dar esse vídeo e os vídeos que estão aqui do lado. Ok. Então, dos vídeos principais, ele me dá os vídeos relacionados. Quando eu coloco profundidade um, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai pegar esse vídeo principal, ônibus, os vídeos relacionados, amigo secreto, e ele vai entrar dentro desse amigo secreto e vai pegar os relacionados a ele. Então, tipo, é os relacionados dos relacionados. E a profundidade dois é exatamente, segue o mesmo modelo. Então, e você consegue expandir a rede. Então, por exemplo, existe essa funcionalidade também dentro do Spotify. Não sei se vocês lembram. Tipo, quem ouve isso aqui também ouve tal coisa. Quem ouve, sei lá, Tijuana também ouve casaca. ouve casaca, ouve los hermanos e o que mais. Então, ele faz essa conexão entre artistas. E foi engraçado porque eu já fiz uma conexão dessa para... partindo de funk, funks do Rio de Janeiro. Artistas de funk que estavam despontando o Rio de Janeiro. Tipo, Yasmin Turbininha e alguns outros. E quando eu coloquei para pegar a profundidade 2, minto, na profundidade 7. Vai até a profundidade 7. E assim, no final, eu caí em umas coisas assim, muito nichadas, assim, sei lá, sons... É capixaba, é capixaba, porque é casaca, sou fanzaço. E eu caía num tipo, sons de meditação que não estavam escritos em português, que estavam escritos em japonês. Então, tipo, ele ia tão longe que na minha rede entrou, tipo, eu comecei com Yasmin Turbininha, do Rio de Janeiro, e terminou em... Tipo, tinha a Del, tinha a Rihanna, e tinha a galera japonês produzindo bosta nova e tal, sempre tem esse nicho. Então, empresas, o Daniel falou sobre esse uso, que geralmente é feito acadêmico, mas que também tem na empresa. Então, Daniel, tem sim, várias empresas usam isso, eu já usei isso em diversas análises, trabalhando em empresa. Eu sou alguém que tem um PLA no BK, sabe? Eu tô na academia, mas também tô no mercado. Então, eu uso essas análises no mercado. A gente aprende na academia e coloca em prática no mercado, né? Depois, segue no Twitter lá que você vai ver os artigos lá. Vou publicar lá. Ok. Aí a gente volta. Aqui, ele... Ah, parece que ele não tinha me entendido como ser humano. Eu já ia ficar preocupado. Então, vamos lá, cabelo liso. aí agora ele vai começar a buscar os detalhes sobre esses 150 vídeos que ele já buscou. Esse foi rápido. Então, já que foi rápido, enquanto eu vou falando sobre outras coisas, vocês vêm aqui e usam profundidade 1. Ele vai demorar mais, porque é a maior quantidade de vídeos, mas vocês vão ter uma rede melhor depois. Então, faz esse experimento aí com profundidade 1. eu vou fazer aqui também. Eu vou deixar rolando enquanto eu apresento o resto, a parte, o que é cada coisa dentro do gráfico. Eu vou deixar aqui. Show, está rolando. Vamos voltar lá. Ok? Foi bonitinho. Então, aqui no final ele vai gerar esses dois arquivos. É só você clicar com o botão direito e salvar dentro do computador. Esse ponto GDF já é a extensão do GF. então, já sai um modelo certinho para a gente utilizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí